Música Vivemos no tempo da comunicação, no tempo de uma comunicação rápida e massiva. Vivemos na era da comunicação em que a notícia, em que o anúncio passa de uma forma veloz, rápida. Nós, no mesmo momento, conseguimos saber o que se passa no outro lado do mundo. Nós conseguimos conversar, ver-nos, ouvir-nos uns aos outros de uma forma extraordinária em qualquer parte do mundo, em qualquer situação, em qualquer país. É a internet, é a televisão, são as rádios, são os jornais, as revistas, as redes sociais. Há uma quantidade de meios que hoje se colocam à nossa disposição para podermos comunicar, para podermos levar até aos outros aquilo que é informação, também às vezes uma desinformação, aquilo que são pontos de vista, aquilo que são formas de pensar, formas de agir. E a Igreja vive no mundo, não vive abstraída do mundo, nem nunca poderá abstrair isso do mundo. E, como vivente neste mundo, ela tem, obrigatoriamente, de relacionar-se com estes meios de comunicação. Ela tem de aproveitar-se, digamos assim, destes meios, para fazer chegar até aos outros, para fazer chegar a todos a feliz notícia de Jesus Cristo. Daí que a nossa diocese, a diocese de Angra, Ilhas dos Açores, tem optado para este ano pastoral por viver a comunicação social e a nova evangelização. É um desafio proposto pela sessão plenária do Conselho Presbiteral, o órgão de colegialidade, o órgão de aconselhamento do Bispo, o órgão representativo de todo o clero, que reuniu e que decidiu que a comunicação social devia ser uma prioridade. Uma prioridade nestas Ilhas dos Açores. Uma prioridade na medida em que estas Ilhas estão separadas pelo mar, embora unidas pelo mesmo ideal, unidas pelo mesmo pastor, pelo mesmo bispo, nós vivemos separados. E há que passar esta informação, há que passar esta mensagem. E esta necessidade, esta urgência surge-nos também das próprias dificuldades naturais, do tempo em que a diocese teve necessidade de fechar um diário, o Jornal da União, fechou o Jornal Correio da Horta, e sentimos-te a necessidade de criar estruturas de comunicação. Dei que neste ano pastoral somos todos convidados a olharmos para a comunicação social, a fazermos comunicação, a levarmos aos outros a feliz notícia de Jesus. E esta é, de facto, a maior notícia. Há que olhar para a televisão, há que olhar para os jornais, há que olhar para a internet, para as redes sociais, não como ameaças, não como meios que estão contra a Igreja, não como meios que estão para desinformar, mas aproveitá-los como meios potenciadores da evangelização. Meios para chegarmos a esta mensagem até aos outros. Não devemos ter medo das redes sociais, não devemos ter medo da televisão, nem dos jornais, nem das rádios. Nós vivemos numa altura de pluralidade, numa altura de diversidade de ideias, e vivemos em democracia. Devemos aceitar-nos uns aos outros, aceitar os pontos de vista uns dos outros, formas de pensar diferentes. E, aliás, os meios de comunicação social poderão ajudar-nos a aprofundar um pouco a nossa identidade. Poderão colocar a manifesto, não só aquilo que de menos bom nós temos, mas também aquilo que de bom nós vivemos. E nós sabemos que, em relação à Igreja, aquilo que é notícia, para a comunicação social, é aquilo que é mau, é aquilo que é negativo. Aquilo que faz manchete e primeira página num jornal, ou num jornal televisivo, ou num jornal de rádio, é, sem dúvida, os aspectos mais negativos da Igreja. Aquilo que é de positivo, normalmente aparece num cantinho, normalmente até é esquecido. Coloca-se a manifesto o que é negativo e encobre-se aquilo que é positivo. E este é o ano de olharmos para a comunicação social como meios de evangelização. Não é tanto de promover, de fomentar aquilo que são as nossas iniciativas, aquilo que são as nossas atividades, mas como meio de levar o anúncio de Jesus a todos. Um meio de levarmos a boa nova. E a nossa boa nova é que os Deus salvamos. Daí que a tarefa da comunicação social é para todos. Não são apenas para os jornalistas, não é apenas para dois ou três, ou para aqueles que a Deus se coloca como responsáveis. Não. É para todos. Todos somos chamados a comunicar. Podemos não comunicar num jornal, ou numa revista, ou numa televisão, ou na rádio, ou mesmo na internet, mas comunicar verbalmente com o grande anúncio acontece de forma natural. Acontece pela nossa forma de falar, de agir e de pensar. Comunicamos a verdade de Jesus uns aos outros com alegria e entusiasmo. Desejando um bom ano para o pessoal e para todos, reflita sobre isso. Legenda Adriana Zanotto